Passando alguns dias sem pensar Na terra, sol e mar E o que virá? Será que temos chance pra mudar? Daqui pra frente, desistir a dor De ver quem aqui ficou E o que será verdadeiro pra mim? Considere o que ele for E nada, nem ninguém, pra ser de voar Rato como um tiro na cabeça Se algo te impede, então me esqueça Rato como um tiro no coração Como se fossem fogos e são Rato como um tiro no coração Queimando como fogos em São João Fiquei mais alto um dia sem pensar Sem me incomodar E o que virá? Será que temos chance pra mudar? Daqui pra frente, desistir a dor De ver quem aqui ficou E o que será verdadeiro pra mim? Considere o que ele for E nada, nem ninguém, pra ser de voar